Eu sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais guerreiro Sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais guerreiro Eu quero que vocês façam o que estiverem com vontade de fazer Bota pra cima aí Sai do chão, vem, vem, vem Vem, Marcel, que coisa linda, vem Eu sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais o quê? Sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais prisão, quero mais reverendo Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero mais sol, quero namorar Quero mais alegria, quero Rio de Janeiro Eu quero Maceió e peso, o Brasil Bota a mão pra cima, subiu Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Quem é pra eu, vem junto Sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais o quê? Sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais prisão, quero mais reverendo Eu quero mais a fonte do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Eu quero Noronha, as costas do mar, quero Floripa e as minas de lá Quero a Bahia, Maceió, o Brasil, subiu, vai! Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Sou do carnaval, porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, é hora de vocês, é hora da galera, são vocês Um, dois, três, sou pragueiro, sou guerreiro, sou solteiro, eu sou brasileiro Coisa linda! Sou pragueiro, sou guerreiro, sou guerreiro Vou bater na palma da mão, na palma da mão, palma da mão, palma da mão